O Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, Jamil Haddad, no Rio de Janeiro, ganhou hoje novos leitos de internação, mais consultórios e salas cirúrgicas. O hospital, que atende exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde, é especializado em atendimento cirúrgico e é considerado referência no tratamento de doenças e traumas ortopédicos. Os detalhes na reportagem de Adilson Mastelari. A presidenta Dilma conheceu parte das novas instalações do INTO, Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, que agora tem 70 mil metros quadrados. Fica na região portuária do Rio de Janeiro. Todos os serviços foram ampliados. As salas de cirurgia eram oito, agora são 21, o que vai triplicar a realização de cirurgias de 6 mil para 19 mil por ano. Na área de reabilitação, eram 144 leitos que passam para 255 e mais 48 de terapia intensiva e pós-operatória. As consultas ambulatoriais vão passar de 102 mil para 305 mil. Os investimentos para a melhoria da saúde no Rio de Janeiro e para o país vão além das dependências do Instituto de Traumatologia. O último ato que nós assinamos aqui, que é um repasse de recursos do Ministério da Saúde no apoio ao desenvolvimento de laboratórios públicos, que ajuda a revitalizar o Instituto Vital Brasil. São 20 milhões de reais do Ministério da Saúde. Isso permite, com essa parceria, que o Instituto Vital Brasil possa fazer parcerias privadas e, a partir dessa parceria privada, poder produzir medicamentos. A presidenta Dilma destacou que o Instituto de Traumatologia vai contribuir também com os programas de saúde do governo federal. O INTO, para nós, é muito importante em alguns programas que o governo considera estratégicos. No programa Viver Sem Limites, em que nós construímos um plano nacional de atendimento às pessoas com deficiência, o INTO é estratégico. No programa SOS Emergência, o INTO é, sem sombra de dúvida, essencial. O INTO também, como hospital, servirá de base para o programa Melhor em Casa, que é o atendimento de saúde na casa do paciente. Até mais! O INTO